Fala pessoal, tudo bom com vocês? Agora são 7 horas da manhã, a gente chegou aqui no salão, pois hoje vai ter a festa do Mickey! Olha ali a Bia, olha a cara da Lisa Simpson. Tá com sono Bia? Muito, é muito cedo ainda. É bem cedinho, mas hoje a festa começa às 15 horas, então a gente tem que começar a fazer tudo bem cedo pra dar tempo e dar tudo certo. A gente tá aqui com a decoração do Pequeno Príncipe no salão. Ontem a gente já deu uma adiantada, pode ver as toalhas, já estão amarelas, vermelhas e pretas, que são as cores da festa de hoje. Então se vocês querem ver esse vídeo, já deixa o like e roda a vinheta! E para montarmos aqui a nossa decoração do Mickey, pessoal, chegou essa semana, olha aqui ó, conhecem a Caixa da Alegria? É a caixa de balões Happy Day, pessoal. Tem muita coisa legal, é os balões que nós estamos utilizando aqui em todas as nossas decorações, em todos os nossos vídeos. Eles têm cores muito legais, além das cores tradicionais, eles também têm, pessoal, as cores alumínio, essa linha alumínio é linda, vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Essa aqui é a alumínio amarelo mostarda. Olha que linda essa cor, pessoal! Pra uma decoração de realeza, uma decoração adulta, é uma cor muito legal, vocês podem ver que é um balão de qualidade, ele é um balão que não é fino, ou seja, ele vai durar bastante tempo inflado, e o melhor de tudo, com mais brilho. E aí Tchau, tchau. Aqui ó pessoal, uma dica para caso um dia vocês precisem colocar um cortinado no varão e daqui a pouco vocês não trouxeram o pano, vocês arrumaram algum outro tecido, mas ele não tem costura, você pega aqui ó, faz uma bordinha, tá? Onde vai passar o cano do varão e ao invés de fazer uma bainha você cola com a fita. É claro que isso aqui é só um improviso, mas muitas vezes o decorador precisa improvisar, principalmente se está montando uma decoração longe da tua loja, do teu estoque, tu não tem como buscar. Então é muito importante, olha aqui ó, vou colocar uma fitinha. Ó, agora vamos colocar ó pessoal. Pronto pessoal, olha já está colocadinha aqui a cortina ó, sem bainha, sem costura, às vezes é um improviso, uma técnica que pode salvar a sua festa, tá bom? Então segue a montagem. Pronto pessoal, olha já está colocadinha. Aqui a Dona Bia, ó, acabando a montagem. E aí, Bia, o que você esqueceu de botar? O nome do aniversário. E as mamães adoram. É verdade, muito importante. Seu Bernardo está fazendo um aninho, estamos colocando aqui o nomezinho dele na mesa. Aqui, ó, pessoal, uma outra coisa que a gente teve que fazer, a gente demarcou o distanciamento das mesas. Então, se vocês olharem aqui, ó, com essa fita demarcadora de chão, demarcamos os espaços para manter o distanciamento. É muito importante a gente estar seguindo aí todos os protocolos, todas as regras, para os eventos voltarem da maneira correta. Acabamos agora a nossa montagem, pessoal. Então, se vocês querem ver como ficou a decoração, já deixa o like e roda a filmagem! E aí, Bia, a gente vai ver como ficou a decoração. E aí, Bia, a gente vai ver como ficou a decoração. Então tá, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, a nossa festa do Mickey. Espero que vocês tenham gostado. Essas cores preto, amarelo e vermelho ficaram show de bola. É o Mickey tradicional e a cliente adorou. Não esqueçam de deixar o like. E, além disso, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva já em nosso canal. Tá bom, pessoal? Uma boa semana. Fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!